Nos últimos anos, o mundo redescobriu Salvador, se encantou com o povo que abraça, celebra, vibra, que gosta de ficar junto, mas também de proteger os nossos, os seus, o mundo. A cidade que sempre esteve de portas abertas, precisa se recolher, a gente quer que você venha, mas não agora, logo mais, daqui a um tempo, a gente está cuidando do que mais importa, para você conhecer uma Salvador ainda mais forte, e com todo o calor que só a gente tem, guarde esse sonho, visite depois.